Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, fazenda Camparino, fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, fazenda Jacamin, Nelore Cometa, genética BR, Cindy Castilho, Vita Sal, Cindy Porangaba, Felipe Cury, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção. Oi, oi, seja muito bem-vindo ao Terra Pecuária de hoje. Abrimos essa edição indo diretamente para a fazenda Araponga em Jadiara, no Mato Grosso. Sim, bora conferir uma prosa sobre carne de qualidade com um nelorista apaixonado. Olha só. Coisa boa na vida é a gente poder viver os sonhos da adolescência. E o seu Shiro Nishimura, aos 14 anos de idade, queria muito ser boiadeiro, trabalhar com gado de corte. Hoje esse sonho mudou, né, seu Shiro? Mas a gente vê que o senhor ainda tem um brilho no olhar quando a gente começa a conversar sobre pecuária seletiva, né? Eu sabia que eu queria ser boiadeiro, com 14. E depois eu fui para a faculdade, eu fiz o Nesp de Jabuticabau. E o fim do curso, porque o curso era por crédito, eu fiz quase todas as matérias destinadas à zootecnia. Na época, a faculdade era de agronomia. Isso já fazia parte de uma... A gente pode chamar até de crença isso, né? Um desejo de um jovem querer virar pecuarista, né? Eu crio o Nelore já, esse ano, acho que faz 33 anos. E eu criava como qualquer um outro. Olhando o acasalamento, olhando o touro de melhor dep, campeão de não sei o que, de exposição. Mas, oito anos atrás, nós começamos a usar ultrassonografia de carcaça. E a ultrassonografia trouxe muita informação diferente para a minha filha. Nós descobrimos que tinha 15% das nossas vacas tinha marmoreio. Eu tinha mais uns 15, 16%, que era pré-marmoreio. A doutora Liliane me chamou a atenção sobre isso. E de lá para cá, nós viemos desenvolvendo todo o trabalho em cima de marmoreio na carne Nelore. Junto com isso, não é só marmoreio, porque a carne de qualidade, ela exige, por exemplo, a área do olho de contrafilé. Quando você pega um contrafilé, a área de olho de lombo é um músculo do animal que é muito valorizado. E nós pudemos, durante esses oito anos, melhorar essa área de olho de lombo. Além da área de olho de lombo, você tem que entender que precisa de EGS, que é a gordura de cobertura. Aquela gordura que vai por cima do contrafilé. Isso é necessário, porque a indústria frigorífica precisa disso. Esses três indicadores são os indicadores que nos dão a posição de carne de qualidade. É carne Nelore de qualidade. Junto com uma melhor área de olho de lombo, a gente também chega num rendimento de carcaça muito maior no frigorífico. E também existe um ganho aí em relação à parte da desossa, né? Quanto maior a OL, maior é o rendimento. Eu vou explicar de outra forma. Se você tem 100 quilos de peso vivo, num boi comum, normal de boiada, você vai achar 52% de carcaça no frigorífico. Aquela que fica pendurada na balança. Quando você vai aumentando a OL, você vai chegando a 56%, 57% de rendimento de carcaça. Ora, se nós estamos falando de 100 quilos de peso e você fala que tem 52 quilos no gancho do frigorífico, ou se você tem 100 quilos de peso vivo, você tem 56 quilos a 57 quilos de carcaça, isso faz uma diferença brutal em rendimento. Isso é dinheiro no bolso. Olhando esses animais por fora, eles são muito semelhantes a outros rebanhos. O diferencial está por dentro, na carne. Indivíduos com avaliação pelo PMGZ e Geneplus Embrapa. E, claro, avaliação de carcaça feita pela DGT. Hoje, o senhor estava comentando comigo que já tem mais de 50% das vacas avaliadas para ultrassonografia de carcaça. Então, os animais que vocês têm disponibilizado ao mercado já têm levado esse resultado, ajudado esses pecuaristas quando a gente fala dessas características, né? É, esse é o foco. Nós estamos, toda vez que nós fazemos acasalamento, sempre estamos olhando o foco do AOL, EGS e marmoreio. Mas o marmoreio é uma coisa que eu venho perseguindo já faz oito anos. Nos próximos oito, dez anos, eu quero 100% das minhas vacas com marmoreio. Os animais que nós estamos ofertando ao mercado já carregam na bagagem esse lado de AOL, EGS e marmoreio, porque nós buscamos equilíbrio dessas três características. Intervalo chegando rapidinho por aqui, já já eu volto com mais Terra Pecuária, o melhor do campo, na sua TV, não desgruda daí. Queridos amigos, pecuaristas e da raça Cinde, Gostaria de convidar todos vocês para o nosso quarto leilão na Fazenda Porangaba, às 13 horas do dia 19 de março. Teremos uma oferta muito especial nessa edição Elite Porangaba, com o que a gente tem de melhor na fazenda. Doadoras provadas, bezerras que serão o futuro e touros de central. Conto com a participação de todos e até lá! Você sabe exatamente como anda a nutrição do seu rebanho? Você tem certeza da eficiência da ração que você prepara dentro da sua fazenda? Como desenvolver uma nutrição eficiente baseada em dados e números consistentes? Foi pensando nisso que a VitaSAL trouxe até você a VitaLab, laboratório de inovação. Um centro de análises que avalia a qualidade da dieta do seu rebanho por meio da mais avançada tecnologia existente no mercado. A tecnologia NIRS. Espectroscopia do infravermelho próximo. O NIRS oferece mais vantagem em relação às análises convencionais que consomem muito mais tempo, têm alto custo e geram resíduos com grande potencial de poluição ambiental. O NIRS é diferente, permite análise de vários parâmetros ao mesmo tempo, propõe uma técnica não destrutiva e não invasiva, possui alta velocidade de processamento de informações e resultados, não consome reagentes químicos nocivos ao meio ambiente. É uma tecnologia menos trabalhosa e de custo mais acessível. A tecnologia NIRS é ideal para a utilização no processo de produção de alimentos para animais, pois permite agir em tempo real para corrigir possíveis problemas e melhorar sua produtividade. Uma tecnologia exclusiva da VitaSAL para todos os seus clientes e parceiros. Com a VitaLab, você, cliente VitaSAL, tem acesso às melhores soluções nutricionais, através de um controle rápido e preciso da alimentação do seu rebanho. Somos a primeira e única empresa da região norte a oferecer esse diferencial para o seu negócio. É a VitaSAL, cada vez mais próxima de você, com um dos atributos mais importantes da pecuária de alta performance. A inovação. VitaSAL, dupla certificação de qualidade. Nossa terra, nosso orgulho. Você está assistindo... Terra Pecuária. O melhor do campo na sua TV. Bacana, esse é o casal Ana Laura Franco Aguiar e Felipe Leonel Cury, representando aqui Cindy Porogaba. Agradecemos a participação e parceria de sempre. E agora tem um depoimento sobre o touro de central, Rei Hulk, da genética aditiva, que está na bateria da Alta Genetics. Roda o VT. Rei Hulk, que é dif em upônica, mas não é qualquer upônica. É nada mais, nada menos que a mãe do USP, a grande Regis. O USP, que foi aí um touro consagrado da raça, sendo um dos maiores vendedores de sêmen. Que foi destaque em sua safra, a safra 2018 da genética aditiva. Ele liderou o grande ranking do intra-rebanho da fazenda. Um intra-rebanho muito, muito forte e consistente. Rei Hulk foi selecionado pela equipe do Gene Plus, sendo, portanto, um touro ATJ. Rei Hulk traz consigo um biotipo muito interessante. Uma estrutura forte, uma pigmentação muito boa, uma carcaça moderna e também alinhado à sua avaliação genética, liderando aí para os três programas de melhoramento genético do nosso país. Rei Hulk, ele é indicado aí, principalmente, para as características de desempenho e ganho de peso imprimindo de seu pai, disse. Rei Hulk vem para fazer a diferença em seu rebanho. Se você gostaria de ter essa genética em seu rebanho, entre em contato conosco ou qualquer representante espalhado em todo o nosso Brasil. Se você tem interesse em conhecer outros reprodutores da genética aditiva que estão em centrais de inseminação, é só acessar o portal de vendas que está aparecendo aqui na sua telinha, ok? E antes de encerrar a edição de hoje, tem convite de Adáudio Castilho para o De Olho nas Estrelas, mais evento realizado pelo Terra Pecuária, reunindo os melhores criadores do Brasil. Olha só, é com você, senhor Adáudio. Olá, amigos criadores de CIND, simpatizantes de CIND. Está chegando mais um grande evento de Olho nas Estrelas, um evento que foi um sucesso o ano passado, promovido pelo Terra Pecuária. Então, aguardem mais uma edição com ótimos animais, touros, bezerros, novilhas. Então, não percam. Anote na sua agenda mais um grande evento da raça CIND, onde o CIND e Castilho estará presente e vários criadores de sucesso. Como somos companheiro, sempre vamos colocar o que nós temos de melhor para brilhantar esse grande evento. Todas as informações sobre esse evento no site ou aplicativo da Conect Leilões, só acessar. Hora de dar aquele tchau, beijo grande para você. Até a próxima edição do Terra Pecuária, tá ok? Encontro marcadíssimo, viu? Tchau, tchau, gente. Terra Pecuária Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.